Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio do Mercadinho do Godenot. E hoje eu vou economizar gasolina. Hoje eu vou a pé pro serviço, porque eu quero economizar um pouco de gasolina. Mesmo que tenha bastante, eu acredito que isso vai ser útil no futuro, quando eu precisar. Mas eu vou deixar meu carro ali um pouquinho parado pra fazer uma economia hoje e eu quero ver a diferença disso no futuro, beleza? Então a gente vai correndo agora pro serviço. É saudável, é aqui perto, nada que uma caminhada não resolva tudo isso, né? Pra chegar saudável em casa, já que eu comi um hamburgão, né, esses dias. Então tem que tratar um pouquinho melhor aí a nossa saúde fazendo uma caminhada. Então, galera, é o seguinte, já começa o episódio assim, sendo um pouquinho saudável. E a gente vai pro serviço dessa forma. E era isso que eu queria saber, se tinha uma parede invisível aqui, tá vendo? Era isso que eu queria saber, porque eu já ia chegar pulando o muro ali e fazendo os parkour, entendeu? Igual o personagem no episódio passado, que do nada ele saiu voando. E a gente percebeu que há parkureiros aqui na cidade. Bom, usei o banheiro, tomei um banhão no episódio passado. Tá tudo supimpa. A minha fome é o que preocupa um pouco, mas sempre quando ele estiver em caso de emergência mesmo, eu vou comer alguma coisa, principalmente aqui do lado. E é isso, banquinha de jornal aqui, temos ainda produtos pra vender, muitos produtos. Coletamos aqui. Como que tá, galera? Reclamando de tudo, né? Reclama, não tem isso, não tem aquilo. Mas ninguém pensa. Poxa, o cara tem uns produtos. O cara tem um mercadinho humilde. Ele tem uns poucos produtos aqui. E, olha lá, o salário do trabalhador. Ai, galera. Até quando? Até quando isso? Até quando? Eu acho que eu vou comer alguma coisa aqui. Quanto que tá aqui? 15. Você é 15, né? Não tem jeito. Tá. Então, eu pago 15 pra diminuir 20. Então, tranquilo. Eu acho que é aceitável o preço. A gente come ali um hot dog e já fica de boa. Agora, o hambúrguer é quando eu tiver mais rico. Porque, no momento, tá complicado. Bom, eu gostaria de fazer um pedido. Ó, mais 10 de custo de entrega. Então, vamos ver. Qual que é o preço? O total price. O preço original. Só que tem um problema. Se eu pagar mais 10, pelo jeito, eu não tô sabendo muito bem. Aqui, ele não fala, ó, o preço. Tipo, tá barato. Então, não é bom eu fazer isso agora no momento, entendeu? Não é bom. Porque eu não vou fazer ordem. Eu não vou fazer ordem porque eu preciso ir lá. Eu tenho que fazer essa compra lá mesmo. E trazer pra cá. Interagir. Coletamos 55. Até que eu tô fazendo dinheiro mais rápido do que eu imaginava. E é graças ao lenço, acredito eu. Deixa eu ver. Feijões, salgadinho, fraldas. Fralda e lenço de papel, o que mais me dá dinheiro. Lenço de papel é 25. Chocolate dá 15, 15. E lenço de papel dá 25. Então, eles estão me dando ótimos lucros. E eu acabei de perceber que sem o carro eu não sou nada aqui. Mas, podemos pegar o carro. O que é isso? Reclama. Ah, eu posso ver a reclamação da galera aqui então. Então, eu posso ver essas reclamações e comprar lá. A gente pode reparar o carro. Carros de reboque. Nossa. Tá vendo? O carro, galera. Ele tem seus confortos. Mas, ele tem os seus gastos, entendeu? Mas, pelo menos, eu economizei gasolina vindo pra lojinha. E o lado bom é que eu não preciso ficar vindo pra loja. Porque tem uma pessoa ali que fica fazendo a venda. Eu só preciso ficar carregando a loja. Eu não preciso ficar lá. Então, eu entendi que o objetivo desse jogo não é você ficar lá paradão esperando a venda. Não. É sempre você ficar lá no Jaber Shops, que é onde você compra os produtos. Ver o que tá entrando de preço bom e preço alto. O que tá bom pra comprar, pra gente revender. E colocar na loja é isso. E a gente vai tendo lucro. Porque eu tô tão acostumado a simuladores. A eu ficar lá ajudando pra poder economizar. Se eu pudesse não pagar aquele trabalhador. E eu ficar lá, seria perfeito. Mas, não tem como, né? Então, a gente vai ter que fazer isso daí. De levar mais produtos enquanto ele vende. Já que ele tá trabalhando lá. Eu tô com 275. Eu não vejo a hora de começar a ficar rico já nesse jogo. Pra ter um monte de prateleira. Cada um com seus produtos. Dividido certinho. E com prateleiras boas, né? Não essas prateleiras que eu tenho aí. Que parece que é prateleira de brinquedo. Parece que é de plástico. É o que tem, né? Não adianta reclamar. Lojinha de imóveis aqui. Eu não sei se dá pra ir a pé pra lá. Porque deve ter uma parede invisível ali. Pra fazer você andar de carro, né? O mapa é pequeno. Mas, colocando essas paredes invisíveis. Faz o mapa ser grande. Porque você não pode fazer caminhos alternativos. Mas, beleza, galera. A gente vai fazer umas comprinhas aqui. Não tem problema. A gente faz umas comprinhas. Ó, biscoito de trigo. Vamos ver o que a galera tá reclamando. Porque talvez isso seja uma dica. Nossa, quase bati. Isso seja uma dica do que a galera quer comprar hoje. Mas, tem que ver o preço também, né? Ó, limpador de banheiro. Eu vi várias vezes o limpador de banheiro sendo pedido. O que é um limpador de banheiro? Vamos ver. Ó, spray de limpeza. Spray... Limpador de banheiro. Tá com bom preço. Vou levar uma caixa. Porque uma caixa vem bastante. Limpador de banheiro. O que mais nós temos aqui de reclamações que eles querem? Tá. Biscoito. Maçã. Maçã. O problema de maçã. Maçã tá num preço bom, mas não tá excelente. Eu acho que eu vou precisar de uma prateleira dessa pra colocar. Será? Eu acho que vou melhorar... Vou esperar melhorar um preço, porque... Não tá tão bom. Biscoito de trigo, galera. Biscoito de trigo. Tá falando que tá num preço bom, mas tá 40? Poxa. Aí você me complica. Caramba, mano. Preço tá altíssimo do biscoito de morango. O que mais vocês querem? Limpador de banheiro eu comprei. Não tem sabão em pó. Óleo de cozinha. Óleo de cozinha, talvez aqui. Geleia. Não. Lavagem de mão. Shampoo. Sabão em pó. Eu lembro que a galera também ficava falando de shampoo. Ó. Arroz. Arroz também. Atum, berinjela, azeitonas, ervilha, tomate, milho doce. Aqui, arroz. Arroz tá num preço alto. Não vai dar, não. Não vai ter como. Agora, lenço de papel tá muito bom. Lenço de papel tá num preço excelente. Vamos levar lenço de papel, galera. Porque ele tá num preço muito bom e eu consigo um bom lucro com ele. Essa notificação não tem como tirar, infelizmente, que fica aparecendo ali. Tá. Bleach L. Tá. Bleach S. Bleach L. Ele tá com preço bom. Só que eu não tenho dinheiro. É. Se eu comprar isso, já era, né? Biscoito. A galera vai muito atrás de biscoito, né? Biscoito de trigo. Chocolate. Biscoito de morango. Ih, o preço tá alto. Salgadinho tem. O que mais eles estão aqui pedindo? Arroz eu... Eu peguei? Não peguei o arroz porque o arroz tá caro, né? Tá caro. Farinha de trigo. Quanto que tá? A coca? A coca, ela tá... Precinho agradável. Eu acho que seria bom se eu pudesse levar mais um pouco disso. 53. Eu vou levar isso aqui, galera. Porque a galera fica pedindo muito esse Bleach. E é isso. Foi todo o meu dinheiro. Tá, vou colocar aqui em cima que fica mais legal de vir. Bora fechar. E é isso. Vamos agora vender de novo. Vendi já algumas coisas. Então tem um dinheiro já no caixa. Pra eu poder pagar talvez o banco. Mas é isso que a gente tem que fazer. Não tem jeito. Difícil o jogo, hein? Ele requer bastante horas aí pra você ficar rico nele. Parece que dá pra comprar outros carros também. Teve uma atualização. Não sei se já saiu, mas parece que vai ter outros carros pra comprar. E tem aquele carrinho lá que talvez aquele carrinho faça o cliente comprar vários produtos. Aquele carrinho de supermercado, sabe? Só que o cara vende por R$150. Cara, como assim, meu? É muito caro. Tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o porta-malas. Dessa vez aqui... Ha! Dessa vez aqui você não me engana. Eu tô ficando sem produtos na loja, tá vendo? Então eu tava precisando realmente reabastecer comprando novos produtos. Porque senão ia dar ruim, galera. Olha lá, compraram feijões. Ninguém tá reclamando mais que não tem feijão. Deixa eu ver quanto que eu tenho no caixa aqui. Uh! Eu tava preocupado, mas pra quê, né? Pra que ficar preocupado? Não tenho que ficar preocupado. Tá, vou colocar isso aqui aqui agora. Eu tenho que colocar sempre de trás pra frente. Eu tenho que me acostumar a fazer isso. Porque senão eu vou ficar sempre colocando na frente. Depois eu vou ver. Eu não tenho mais... Olha lá, compraram. Tá vendo? Rendeu por R$11. Boa. Deixa eu ver... Qualquer coisa que você compra lá, você vai ter o lucro de qualquer jeito, galera. Deixa eu ver. Vou colocar aqui meio tortinho, mas pelo menos tá ali. Aqui nós temos mais produtos. Eu vou deixar todos esses produtos perto um do outro. Tá? Vai caber ali? Pelo jeito não, né? Então vou deixar aqui assim, ó. Um pouquinho na frente. Não tem problema. Vamos lá. Os produtos de limpeza. Vou deixar aqui em cima também, porque ele tá com falta de espaço. Isso daqui é o ser o que? Cândida? Deve ser, né? Aqui nós temos mais lenço de papel que eu tava precisando. Deixa eu pegar a escada. Eu vou ter que pegar a caixa aqui. Não vai ter jeito. Eu vou deixar aqui. Não tem sabão em pó. Sabão em pó também é outra reclamação dos clientes. Deixa eu vir aqui. Coloca aqui. Agora sim, ó. Eu consigo organizar. Tô começando a pegar o jeito do game, galera. Tô começando a ficar mais profissional. Porque senão a gente não avança nunca, né? Tá? Deixa eu puxar a escada mais pra cá. Aqui. Tem um limite pra você chegar perto da prateleira. Tá, agora eu consigo ajustar isso daqui que tava meio torto, né? Aí, ó. Perfeito. E? Hum, faltou só um pouquinho de espaço. Deixa eu jogar um pouquinho mais pra lá. Aí. Agora tem espaço. Bonito demais, galera. Bonito demais. Quanto que eu tenho aqui no caixa? Não passa de dentro. Mas não tem nem cliente. É, na verdade já não tem cliente porque não tem o que ele quer, né? Se tivesse o que ele... Ele queria comprar. Então eu vou ter que já comprar mais coisa ainda. Porque eu tô com uma quantia boa. E eu tenho que sempre ficar comprando mais coisas pra loja, né? Não tem jeito. Só que eu tenho que ver se o preço tá bom. Se o preço não tiver bom, não tem like, né? Eu não vou comprar um negócio que tá extremamente caro. Mas pelo menos agora a gente tá tendo uma margem de lucro muito boa. Tá tendo venda rápida graças à banquinha de jornal lá que tá dando uma força legal. E conforme eu for comprando mais daquele upgrade da loja... Nossa! Aí eu vou precisar de mais trabalhadores. Nossa, quando chegar nesse nível eu vou olhar pra esses episódios aqui. Eu vou falar, caramba, olha... A gente avançou, galera. A gente chegou nesse nível. Como em todos os simuladores, né? Então vamos lá. Parar o carro aqui. Foi. O porta-mala já tá aberto. Ué, por que eu tô sem energia? Tá. Então... O arroz melhorou o preço? O arroz não melhorou o preço. Tá caro. Castanha de caju. Castanha de caju? Não. Sal, sal, massa... Farinha de trigo, palitos de pão, castanha de caju. Castanha de caju é daqui, não é? Maçã, maçã... Isso daqui é maçã. Ah, maçã. Castanha de caju. Laranja. Nossa, preço tudo alto nessa parte aqui. Caramba, o iogurte tá num preço muito... Nossa, isso daqui, balde de sorvete, tá num preço muito bom. Mas eu ia precisar de uma geladeira dessa, galera. Complicado. Eu ainda preciso só pra me manter. Com garantia, eu precisava de mais dinheiro. O que mais que eles estão reclamando que talvez eu possa comprar? É... Spray. Lavagem de mãos. Spray de limpeza. Mas eu não sei se é esse spray. O preço tá muito alto. Tá complicado. Esse aqui tá com bom preço. Não é aquela coisa absurda. Mas chocolate eu já tenho, né? Isso aqui tá com preço alto. Nossa, tá tudo difícil de comprar aqui, hein? Tá tudo difícil. Como que tá a situação? 150. É... As fraldas tá com preço alto. Lenço de papel ainda tá com preço bom. Ó, é... Óleo de cozinha. Tamanho L. Tá com preço bom. Vou levar óleo de cozinha. Porque eu sei que eles já pediram. E esse daqui é o tamanho grande. Então, vai dar um bom valor. É... Pasta de dente tá com preço alto. Dá pra comprar chá. Tá com preço legal também, né? Vou comprar um chazinho. Porque o chá tá acabando. E o dia tá se encerrando também. Daqui a pouco encerra o dia. O que mais nós temos aqui com preço bom? Temos o... Bleach L. Detergente. Eu acho que o preço... É isso, galera. Varia do dia. Vou levar um desse daqui também. Varia muito do dia, sabe? Eu acho que eu vou levar mais uma caixa de lenço. Porque o preço tá muito bom. Tá tipo... 152 de 180. Nossa, tá muito bom. Eu consigo uma boa grana com isso. Então... A gente vai ter um bom lucro depois. É isso. E quanto mais barato você pagar... Mais você ganha. E depois a gente tá ali, ó... Na casa dos mil. Na carteira. E só investindo mais. E comprando mais. E... Ficando mais rico, galera. Mas a nossa... Nosso mercadinho... Ele já vai fechar daqui a pouco. Até então tá aberto. Mas acho que vai até o quê? Vai até as 8? 7 horas da noite agora. E eu tô querendo usar o banheiro. Eu tô sujo. Não tanto. Mas a minha fome que preocupa um pouco, né? O cara fica escutando esse barulho de... Hambúrguer sendo frito, né? Ele chora. Ok. Vou parar aqui assim, ó. Um pouquinho torto, né? Mas não vou tomar multa. Porque aqui no jogo não tem isso. Espero eu. Espero que não tenha multa. Vamos colocar todas essas caixas. Eu conseguiria levar essas 4 caixas aqui, mano. Tudo junto. Será bom. Tá. Então, no episódio de hoje, nós conseguimos economizar um pouco de gasolina. Fizemos exercício pra caramba. E a gente comprou novos produtos pra mais venda ainda. Então, a gente tá... Ninguém tá comprando o chá, né? Eu só comprei mesmo porque o preço tá bom. O salgadinho tá acabando. Então, isso é um pequeno problema. Porque o salgadinho tá acabando e a gente vai ficar sem salgadinho. O salgadinho é tão gostoso que tá acabando. Falei pra vocês? Quero um salgadinho gostoso. Qual que eu acho que é essa daqui? Lenço chá. Vem cá. Vamos colocar um pouquinho pro lado aqui. É esse que tá torto. Ou esse tá reto? Não dá pra entender direito se tá reto ou se tá torto. Meu cafuso. Eu vou ter que subir na escada de novo lá pra... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não, né? Preciso de escada. Escadinha braba essa, viu? Então, já que eu vou precisar da escada... Eu já vou usar aqui, ó. Lenço de papel. Eu já vou arrumar essa parte. Aí. Já vou abastecer aqui. Porque aqui já tá começando a faltar. É... Não consigo, né? A gente muda aqui assim. Pegar. E vamos colocar. Aí, boa. E já vendeu outro lenço ali, ó. Quando você pensar, tá tudo tranquilo. Já vendeu. Não tem shampoo? Não tem shampoo porque tá caro. Amigo, você já viu o preço do shampoo lá no Jabber? Vai lá no Jabber pra você ver. O Jabber vai cobrar muito mais caro. Eu ainda tô vendendo aqui num preço bom pra vocês ainda. Aí, ó. Tem bastante lenço ainda. Vou deixar o lenço aqui do lado. Lavagem de mãos. Eu tava colocando isso aqui, né? Então, vem cá. Vamos colocar esse... Sabonete de mãos. Aqui nesse cantinho. Pra nós termos... Bastante produto. Perfeito. Óleo de cozinha. Óleo de cozinha. Vou colocar aqui. Porque aqui nós temos... Vaga para o óleo de cozinha. Esse chá tá aqui meio torto porque eu preciso da escada. Aí eu tenho que subir na escada pra poder colocar aqui em cima, pelo menos. Ó, o chocolate tá vendendo tudo. Deixa eu colocar o chá aqui. Aproveitar que tem espaço aqui em cima. Colocar bastante chá. Pra galera não reclamar falando que não tem chá, né? Colocar meio assim mesmo na pressa. Pro cliente já comprar. Óleo de cozinha. Nossa, é muito óleo de cozinha isso aqui. A hamburgueria ali que vai comprar, né? Ah lá, já compraram um. Já compraram um. Tá? Aqui nós temos... Lenço de papel. Eu posso colocar aqui embaixo. Só pra garantir mais um... Um pouco mais de estoque. Que eu quero que venda, né? É tipo aqueles produtos que ficam meio torto no mercado. Que uma pessoa pega e coloca... Diferente. Aí ó, pronto. E é isso. Quanto que eu tenho no caixa? 320. Tivemos um ótimo lucro. Tá na hora de... Ir pra casa. Dessa vez aqui eu nem dormi cedo, hein? É até as 10 horas mesmo que ele fica, galera. Então, dessa vez aqui eu fiquei o dia todo. Não dormi cedo. Tive bastante lucro. Compramos muitos produtos. Conseguimos pagar o trabalhador. E é isso. A gente tá avançando cada vez mais. De pouco em pouco o mercadinho tá crescendo. E quando crescer, tiver muito produto, aí eu só vou precisar fazer o quê? Jabber, me manda o seguinte. Me manda aí, ó. Tal coisa, tal coisa. Ah, vai ter que pagar 10? Ah, que pena. Tranquilo. Não tem problema não. Só mandar. É isso, galera. Bom, deixa eu usar o banheiro. Tomar um banho. Porque tem que tomar banho limpo, né? Olha lá. Banho limpinho. E dormir. E é isso. Mais um episódio. Tamo junto. Clicou no like, ajudou. Um abraço e falou.